O Centro Estadual de Tempo Integral fica localizado no bairro de Irceu, zona sudeste da capital. Os investimentos na reforma, modernização e ampliação da escola fazem parte da política de universalização do ensino de tempo integral no Piauí. Ao todo, 12 salas foram reformadas e equipadas, e tudo com o objetivo de facilitar a didática e a metodologia de ensino. A meta do governo do Estado é expandir o modelo educacional para todas as escolas até 2025. Ao todo, foram investidos mais de R$ 600 mil na reforma, modernização e ampliação do Centro Estadual de Tempo Integral, professor Pinheiro Machado. Atualmente, 255 alunos estão matriculados na escola, cursando o ensino médio. Essa reforma de ampliação, modernização, ela teve investimentos na ordem de R$ 630 mil, só de infraestrutura, de equipamentos por volta de R$ 525 mil, totalizando mais de R$ 1 milhão e R$ 100 mil, faz parte do projeto de melhoria das infraestruturas das nossas escolas de tempo integral na linha do anúncio feito pelo nosso governador Rafael Fonteles da universalização do tempo integral com o ensino profissional e técnico. E essa escola que já era de tempo integral e não tinha o ensino profissional e técnico, passou a ter nas últimas semanas com a implantação do curso de desenvolvimento de sistemas com ênfase em inteligência artificial, que já conta com mais de 80 alunos matriculados. E a ideia é que façamos isso, façamos essas mudanças estruturais em todas as outras escolas, para que elas se tornem escolas de ensino médio e de tempo integral. A secretária executiva do Ministério da Educação, presente na solenidade, observou a importância do investimento. Na minha visão, é das áreas mais importantes que o governo do estado do Piauí vem, com certeza, investindo e procurando fortalecer cada vez mais essa ação qualificada da educação para oferecer boas escolas. Isso envolve, com certeza, a estrutura, a melhoria da estrutura, oferecer melhores condições de trabalho para os professores e também de atendimento, principalmente aos jovens, aos adolescentes. E compondo com isso, claro, as ações voltadas para a melhoria do currículo, para a oferta de educação integral, a oferta de educação profissional, acho que são pautas, assim, da maior importância para nós respondermos bem às necessidades da juventude. Ainda durante a solenidade, o governador Rafael Fonteles ressaltou o compromisso do executivo com a área da educação de tempo integral no estado. Todo mundo já percebeu, desde o início do nosso mandato, que a gente está priorizando muito a educação. Todas as escolas estaduais do Piauí de ensino médio serão até 2025 de tempo integral, como essa escola aqui, Pinheiro Machado, aqui na região sudeste de Teresina, e também com a educação profissional técnica integrada ao currículo. Isso melhora o rendimento deles, inclusive nas disciplinas básicas, português, matemática, ajuda eles a conquistarem uma vaga na universidade. Então esse é o nosso foco, melhorar a qualidade a partir da educação de tempo integral. E também, igualmente importante, a colaboração com os municípios.